Fala pessoal, aqui é o DC Militar e no vídeo de hoje é para aqueles que já passaram na prova, saibam o resultado E aqueles que não passaram, fique tranquilo que ainda pode ter uma esperança Então acompanha o vídeo até o final aí e deixa seu like, não deixa de curtir Quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal para conhecer novos conteúdos e ficar aqui por dentro de todas as notícias que vierem, beleza galera? Fala pessoal, vamos começar aqui com os passos que você deve saber depois que você for aprovado no concurso Mas ainda não acabou cara, e se soltar começando, ainda falta tudo, falta tudo E qualquer mole que você der a partir de agora, vai te prejudicar a não dar prosseguimento com o concurso Vai entrar no recrutamento, se formar, então tenta prestar o máximo de atenção aqui para você não se prejudicar, beleza? Logo saiu a lista de aprovados, tá aqui ó Os candidatos aprovados e classificados deverão imprimir e preencher o questionário de biográfico simplificado que é o QBS Juntamente com a foto 3x4, declaração, certidões, tudo aqui e as datas que vocês não podem perder para entregar esses documentos Que é no dia 4 ou dia 15 de janeiro Que é no local que vocês designaram a nota da inscrição para poder enfiar esses documentos, beleza? Voltando aqui para a página aqui do concurso Essa página aqui cara, você que é candidato tem que estar vidrada nela a todo momento Toda hora você tem que estar analisando, porque aqui que é a forma da marinha se comunicar com vocês, pô Se vocês não olhar, como é que vocês vão saber a data de inclusão, a data que você tem que levar os documentos? Então você tem que estar totalmente focado nessa página aqui da marinha, pô Para poder se atualizar como aqui hoje, no dia da gravação, 17 de 12 Eles atualizaram o QBS que eles te enviaram, porque atualizou a declaração de bons antecedentes Então vocês tem que estar vidrados nisso aqui, para quando chegar perto no dia, talvez eles lançaram essa informação aqui E você comprimiu, só que eles ratificaram, mudaram, botaram aqui para levar outro documento Aí no dia você vai e leva, aí vê que era outro Então tem que ficar atento nessas informações aqui para não te prejudicar, cara O concurso é teu, a carreira é sua, só está começando, a prova é só um primeiro degrau Para chegar lá ainda falta muito, então preste bastante atenção Vou analisar primeiro aqui, juntamente o primeiro passo é os documentos de verificação Que é o QBS Aqui, imprime aqui, eles colocaram um molde para vocês verem um exemplo Está aqui o endereço, vou colocar o endereço de vocês Empresa no caso, empregos que você trabalhou Pode, tem que colocar tudo, cara Até se você for ajudante, servente de não sei o que Ou recolher pedra na calçada, você tem que colocar aqui Bota todas as informações aqui, que eles analisam isso E coloca, caso esteja tudo certinho Escolta aqui, tá, observação Correto, C de correto e I de incompleto Como dando um exemplo aqui de escolaridade, ó Escola Municipal de Vistarém, ensino fundamental, tá, completo Escola França, ensino médio, incompleto Claro que isso aqui é só um exemplo Porque para entrar hoje no curso de leis navais Você tem que ter o ensino médio completo Então, de vocês, você escolhe o completo Voltando aqui, vou pegar já o de vocês Primeira página, você vai colocar o nome Nome completo de vocês Escreva a coleta elegível Faça um traço, espaço, relativa às questões prejudicadas Decorrente às respostas anteriores Tudo, escreva, preste bastante atenção Para que vocês não se confundirem aqui, cara Nome, você vai colocar teu nome Identidade, informações pessoais Primeira página é só informações pessoais Vamos para a segunda página Últimos endereços Vou botar o endereço aqui que você residiu Morou Todos Endereço Dados físicos, pessoais Ou mesmo que você colocou na descrição A cor da pele, a altura Então, coloca tudo aqui, ó Bigode, óculos Se usa Realmente, você já quer essas informações Que eles vão cobrar Tipo sanguíneo Marcas características Coloque A foto 3x4 que eles pediram Pô, já 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 Te aviso antemão Já prepara tua foto 3x4 Já vai Deixa umas 10 guardadas Que Você não vai usar só com esse documento aqui Mas depois que entrar Você vai usar essas informações Pra precisar preencher outros documentos lá dentro Então Leva mais fotos Profissão Atualmente Qual é onde você trabalha Coloca tudo aqui na página 2 Página 3 É A partir de empregos Daqui Pego Quais empregos você Trabalhou Locais Todos Escola Onde você estudou Desde o fundamental Até o ensino médio E cursos Caso que você tenha feito algum curso Por exemplo Informática Ah, fiz montagem e manutenção Ah, fiz webdesign Ah, coloco essa informação aqui Que é importante pra vocês E mesmo assim, cara Informações que você não completou Por exemplo Ah, fiz 3 ou 2 anos De tal curso Mas não terminei Bota aí Eu fiz tantos anos De curso de inglês Bota aí Incompleto Curso de francês Incompleto Curso de espanhol Incompleto Bota Seja feio Essas informações aqui Beleza Aqui Aqueles dados Que eu te falei Dados pessoal Do pai e da mãe Dados Se você for casado Coloque Mas morrer Não é Autorização No final Não esqueça de imprimir Essa folha aqui Lembrando E também Tem o número de inscrição Que eu já esqueci De falar pra vocês Esse número de inscrição Aqui é um número Lá Que vocês viram A sua Seu nome Aqui Dando um exemplo Aqui A Matheus Souza Pum Número de inscrição É esse aqui Que fica do lado Do seu nome É esse que você vai botar No questionário Aqui Vai botar questionário Pum Segundo passo Cometeu um crime Apareceu pra servir Apareceu pra servir Não pegou O certificado De reservista E quer fazer o concurso Mas não tá Tá com problema Na justiça Então não tem como O cara se negou É obrigatório Você se alistar Lá mesmo Que eles vão dar o veredito Se você vai servir ou não Então Você serviu ou não Você tem que estar Em mãos E ser esticado De não reservista Ó Servi Servi Tá um ano Mas sair Tem que estar Comprovante aí Que você serviu Pra poder Assinar Porque vai chegar lá Você vai botar Vai chegar lá E vou na nega Aí quando sai o nome Não vai sair o teu E vai te prejudicar Então já porra Tá assistindo o documento Aqui Pra você não ficar Aí ó Prejudicado Por bobeira Pum A vida é só Ir lá Pegar um documento Primeir rapidinho E levar E vai deixar Pra chegar Isso no dia Pra deixar Pra gente falar Nisso pra você Lá Não Já corre Logo atrás Desse documento Aqui Vai ser Pra vocês Mesmo Desse período De capa E Importante Aqui O máximo Aqui ó Logo depois Que você Entregar Esse documento Eles vão te entregar Uma folha Basicamente Parecida com essa Não sei como É tão hoje Um dia Mas é basicamente Isso aqui Isso aqui É muito tempo Atrás Aí por exemplo QBS Tá aqui ó Primeiro documento Que eles vão entregar Vai ser esse ó Você vai entregar Esse documento Eles vão lá Carimbar Vão botar a data E vão te dar As datas Das outras Etapas Do concurso Como exemplo Aqui Vou dar o exemplo Do meu Terminei o QBS Com marcar a data Para fazer Espeção de saúde Aí entreguei Tá bom Entreguei Esse documento Entreguei Documento de saúde Tudo ok Levei o ápito Da expressão de saúde Com carimbou Ali Colocou pra mim Beleza Me deram a outra data Teste físico Não tô falando Que vai ser Essa ordem Porque geralmente Cada ano muda Primeiro é o psicológico Depois é o físico Mas tudo Basicamente a ordem Que promete ser Depois é o teste físico Aí presta atenção Aqui ó Natação Corrida Barra abdominal Tudo lá De primeira Porque o teste Por exemplo Você tem três tentativas Tem que testar A gente vai ficar depois Coloca lá na página Da gente lá Fazer real A dúvida que vocês tem Que a gente vai Colocar aqui Ou então bota aqui No comentário desse vídeo Aí bota aí Eu quero saber disso Melhor Ah eu quero isso Isso aqui Como é que eu faço isso aqui A gente vai te responder Ah aqui tem três tentativas No caso Se não conseguir fazer a natação No primeiro dia Eles marcam Fazendo o outro E se não conseguir A segunda tentativa Eles marcam Até 30 dias Pra você Poder fazer esse terceiro Se não conseguir É eliminado do concurso Ah eu passei na abdominal Não passou em um Vai embora Mas tu tem essa tentativa aí Tem que passar Pelo menos em uma delas Uma aqui Eu passei de primeiro E tudo Aí ganhei o carimbo E me deram a data do outro Desenho psicológico Tomei o hábito também Um Vamos carimbar E vão te marcar Essa aqui A terceira Por causa do exemplo Que eu fiz no Rio de Janeiro Resíduo do Rio de Janeiro E fiz as etapas aqui Aí logo depois disso tudo Eles vão É Mandar a verificação De documentos É Com todos os documentos Que você colocou Na descrição Identidade Você pega Sextão de nascimentos Histórico escolar Tudo Você vai te entregar Nascimento E logo depois Eles vão marcar Pra vocês Entregarem E vão marcar a data Do início do curso De vocês Do recrutamento Então Seja fiel Essas informações Guardem pra vocês Não esqueçam nada Nada E o TAF aqui Esquecendo de falar Pra vocês Aqui ó Boa tarde pra vocês Como é que O editor é bom Natação Você vai nadar Dá 50 metros E até 2 minutos Pode Estilo Crow Costa Peito E borboleta Não será permitido O cachorrinho Não pode Corrida 3km 200 e 200 Em até 19 minutos Pô Todo mundo corre isso aqui Cara Em até 19 minutos Pô Tem muito tempo Cara Flexão Barra Só 3 3 de edição Tem que ser Pode ser apronada Dor supinada Abdominal 38 repetições Em até 1 minuto E Só isso Pô O teste de entrada É tranquilo Cara Sem que você se preocupar Pode ficar tranquilo E aqui ó E aí lembrando também Eles pediram pra vocês Levar Esse QBS No dia da inscrição A foto 3x4 Já mandei você Fazer bastante Pra levar Declaração de bons Incidente Já falei pra vocês E os itens Listado no 4.2.4 Do edital Que é esse aqui ó Ó o Inter 4.2.4 Como é que a gente Deixa mastigado Pra vocês aqui ó Que é É o QBS A gente tá Lembrando aqui O que você tem que fazer Junto com a certidão De antecedência Tá aqui ó Certidão de antecedência Da justiça Comprovantes De alistamento Te dá até o site Cara Pra você entrar O site do Tribunal De Justiça do Estado Que fez esse candidato Pô Tudo mastigado pra vocês Então preste Baixão de distância Neste documento aqui E Revisa de novo Volta no vídeo Vê o que você tem que fazer aqui E a dúvida que você tiver Coloca lá no Nosso comentário aqui E também deixa aí No link dessa descrição Aqui O contato Pra você poder falar Na página lá com a gente O material pra vocês Que quem não recebeu O documento aqui Pode deixar aí Tá deixando o link Do vídeo aqui O grupo E antes de falar O grupo aqui Do pessoal Que foi aprovado No concurso Vou deixar aqui No link da descrição Pra vocês Pra vocês poderem se comunicar Com qualquer dúvida Vou deixar nesse grupo aí Do Telegram Então aí Baixa o Telegram Rapidinho Que não tem E entra no grupo Aqui dos alunos Alunos Possível alunos E Porque cara Muita gente passa Mas muitas 70% dos que são aprovados Ficam em algumas etapas Dessa daqui Ou a NCA Na inscrição de saúde Aqui a nossa folha aqui Ou a pessoa Não tafe Não consegue Psicológico Tem exame de saúde Então documento também Se a gente que não tem documento Vai embora Então preste bastante atenção Cara Porque a prova É só um pequeno detalhe Como falei nisso Falta tudo ainda Esse aqui é só o primeiro detalhe Beleza? Quem gostou desse vídeo Deixe um vídeo De dar o like Se inscreva no nosso canal E compartilha aí Para outros passores Teus amigos Que foram aprovados Também poder verem E também não ser prejudicado Então Compartilhe Fé na missão